Mágico, eu faço parte há 7 anos e criei esse trabalho só falando sobre surtos e sobre o meio ambiente. Chega pra lá, viu, Mera? Hoje, quem domina a indústria mundial é o petróleo, mas o futuro é a petróleo. Eles vão invadir o nosso Brasil pra pegar... Seja bem! Quando eu esteja bem, será o fim do mundo. O que eu te sinto é que será o meu, 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 será o meu. Seja bem! 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 Me salvo desse mundo, pois não há nada natural, E o rio que escutava todas as pecadas E o rio da luta que o meu arco vai cair A luta que o meu arco vai cair E o rio da cabeça E o salve é Eu quero fazer parte disso E o tio, tio, rio E o salve é E o salve é Eu quero fazer parte disso, não O plantado é que tu mata a busca Campeão do balanjão Vamos lá de casa Eu deixei quem é Eu deixei quem é Você é o fim do mundo, e a sua vida é santo Você será a parte do olhar, de qualquer prazer É o final dos tempos, do outro salto do Senhor Então, me salva ali, ó! Me salve ali, é! Você não quer um paz, seu parte de sono Eu tô te contido aqui, me salve ali, uh! Me salve ali, é! Pois eu não quero fazer parte disso não Eu não quero mais ser parte disso não Eu não quero mais ser parte disso não Pra gente, ela é um grande que deve dar o que está no brasil A gente vai lá na frente, a gente vai lá na frente Pra gente, não vai lá na frente, ela é um grande que deve dar o que está no brasil Gustavo! Valeu! Gustavo! Lindo! A gente vindo pra cá! Gustavo, já fez parte de vários programas televisão né, depois sempre fala aquilo que eu moro de agora aqui participação especial A gente tava indo pra cá Eu tava ligando a televisão em graça antes de vir